Benfica prestes a contratar mais um Jurazeca ao Slavia Praga. Extremo de 19 anos estará a caminho da luz por cerca de 10 milhões de euros. Benfiquista, para você não perder nenhuma notícia do nosso Benfica em primeira mão, já se inscreve nesse canal, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do nosso glorioso e aqui em nosso canal. Você ficará sempre informado com todas as notícias do nosso campeão Benfica. Prosseguindo. Menos de duas semanas depois de fechar a aquisição de David Jurazec, a troco de 14 milhões de euros, o Benfica estará na iminência de fechar a contratação de um outro jogador do Slavia Praga. Desta feita, de Matheus Jurazec. De acordo com informações adiantadas, esta quinta-feira, pelo portal italiano Tutu Mercato, a direção liderada por Rui Costa estará em negociações avançadas com o emblema checo, tendo em vista a compra do extremo de apenas 19 anos que, apesar do apelido, não tem qualquer tipo de relação familiar com o lateral esquerdo. A mesma publicação acrescenta que o acordo deverá ficar fechado por uma verba na ordem dos 10 milhões de euros. A jovem promessa, por seu lado, terá à espera, no Estádio da Luz, um contrato de cinco épocas, com um ordenado de um milhão de euros por ano. O jogador completou a formação nos escalões jovens do Slavia Praga, tendo passado, nos últimos anos, por empréstimos consecutivos a Velazinho e Carvina. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informa a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau, 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 tchau.